Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Taropo Juliana Castro. No vídeo de hoje, o unboxing desse lindão, Fire Winsdom Oracle. É um oráculo feito pela US Games. Eu adquiri esse deck pela Amazon.com. Eu não encontrei na Amazon.com.br, que é a Amazon aqui do Brasil. Achei somente pela Amazon.com e chegou rápido, tá? Chegou em 10 dias. Eu não pesquisei da premissa desse deck. Eu só me encantei com as cartas. E bem com essa premissa aqui de fadas, elementais, mas de uma forma meio gótica, meio diferentona. Gostei bastante só das figuras, então não vou falar pra vocês que eu li a respeito do deck. Tá? Eu só vi que era da US Games, então US Games é excelência, né? Em fabricação de deck, seja eles qual for. Então vamos lá. Eu já tirei o saquinho. Então, mas não abri o deck, tá? Eu só tirei o saquinho pra otimizar o vídeo. É de uma caixinha bem dura. É uma caixinha que não é compacta, tá? Ela tem o tamanho de um livro padrão, tá? Bem durinha, bem resistente. Vem com um livro que é lindo. Capinha dura. Essas pinturas têm um trabalho de alto relevo. Então, o fundo é mate, né? Opaco. E aqui é como se tivesse sido uma colagem, um trabalho de colagem. Ficou muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Como eu falei pra vocês e repito, eu não estudei a respeito desse deck. Eu comprei no Impulso, porque eu achei as cartas maravilhosas, lindas. Vocês sabem, né? Que eu quase não gosto de fadas, de elementais, essas coisas. E eu me encantei com as figuras. Mas, já entendo o quê? Aqui no livro vai ter a carta na folha inteira. Aqui a explicação e aqui como se fosse um verso a respeito da carta. Acredito que é isso. Vocês me conhecem. Sou péssima em inglês, não tenho nem o básico. E pra ser bem sincera, gente, eu nunca estudei inglês porque eu não gosto. Tá aí um idioma que eu não gosto. Mas me arrependo de não ter estudado. Antes, um dia eu criei vergonha na minha... Olha que linda! Um dia eu criei vergonha na minha cara e vou estudar. Me faz falta aqui nos estudos do tarô, cartomancia em geral. Então, vamos conhecer o deck. Vem com essa fitinha que eu tanto gosto. Facilita a vida. É uma caixinha dura, resistente. Gostei. Vamos abrir o deck. Com muito cuidado. Tá aí uma hora tensa, né? A gente fica morrendo de medo de danificar o deck. Vamos lá. Esse é o verso do deck. Lindo. Eu coloquei o flash, gente. Então, não tem como... Não tem como fugir desse brilho da luz, tá? Porque a minha casa tá bem escura. Então, sem o flash, eu acho que não ia ficar bacana pra vocês. É uma lâmina bem boa. Excelência, né? Da OS Games. A lâmina é muito boa. Uma gramatura boa. A gente pega, vê que é um material bem resistente. As laminas são grandes, são largas. São mais altas que o comum. E são mais largas que o comum também. Tá? Então, vamos conhecer esse lindão. Tentar fugir aqui do flash. Acho que aqui ficou bacana, né? Ai, que delicinha. Aqui uma bronca aparece, será? A fadinha dando bronca no dragão. Gente, que coisa linda! Que coisa linda! Um elemental presenteando o outro, será isso? Lindo, 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 lindo. Olha, o que eu gostei nesse deck foi que, apesar de meio gótico, umas fadinhas meio góticas, traz leveza. Traz uma mensagem sutil. Achei um deck muito intuitivo. Mesmo que eu, por exemplo, não me atente com o nome, né? Com a descrição da lâmina. Só a imagem já conversa muito comigo. Me conectei mesmo. Foi paixão à primeira vista. Achei ele muito bem feito. A ilustração, a carta, ela não vai ter um efeito verniz, né? Aquele brilho excessivo. Percebe-se, denota-se que ela tem um material bem resistente, mas não vai vir com aquela impressão de efeito glossy, o que eu gosto. Na verdade, eu gosto muito de cartas mate, que tem uma textura mais aveludada. Esse daqui não. Ele tem uma textura padrão. Quem tem um deck da OS Games vai saber do que eu tô falando. A textura da lâmina é a mesma, a gramatura é a mesma. O mesmo tipo de acabamento. Olha que coisa linda. As impressões são bem nítidas, bem feitas. Não me dá a impressão de que foi desenhada uma a uma mão. Não sei dizer também, porque como eu falei pra vocês, eu não estudei a respeito. Mas muito bem feito. Acho que já vou usar ele hoje, inclusive. De forma intuitiva, mas vou. O que seria isso de forma intuitiva? É permitindo com que a figura por si só... Opa, bati no tripé. É permitindo com que a figura por si só converse com a gente. O início da minha história na cartomancia foi assim. Foi de uma forma muito intuitiva. Na verdade, foi até de forma irresponsável. Porque eu jogava muito na brincadeira. Não levava aquilo muito a sério, não. Anos depois é que eu fui ver a potência. Olha que lindo! A potência, a responsabilidade que é você ser a ponte para passar uma mensagem para alguém. E aí eu fui juntar a minha intuição referente às figuras com teoria, com conhecimento, com estudo. Até pra que eu pudesse executar um trabalho íntegro, inteiro, responsável. Mas oráculos, eu me permito ter ainda essa conexão bem intuitiva. De me permitir deixar a figura conversar comigo. Oráculo eu geralmente uso para um conselho. Eu não jogo só com oráculo. Eu jogo com o tarô. E aí o oráculo vem e acrescenta. Uma mensagem, um conselho, uma diretriz. Às vezes um afago, porque geralmente o tarô não vai falar o que a gente quer ouvir. Geralmente ele vem dando uns tapinhas na cara da gente. E aí eu gosto muito de usar o oráculo para meio que dar um carinho, sabe? Dança das fadas, talvez. Ai, que linda! Espero que vocês estejam conseguindo ter uma boa percepção da riqueza de detalhes. É muito bem feito, gente. Adorei. Adorei de verdade. Acho que esse é o segundo deck de oráculo que eu tenho da West Games. Ai, que lindo! E tem várias cartas de cafezinho, né? Deve nos remeter à pausa, talvez. Pelo que eu percebo, tem o trabalho de elementos também, da natureza. Então vai ter os elementais e muito provavelmente a mensagem vai ser voltada ao elemento que essa fadinha rege. Acredito que seja isso. Muito lindo! Olha que graça! Que é o quê? Um baiacu? Descanso. Acho que é isso. Acho que é isso. Me passa a impressão de um descanso merecido e protegido. Uma fadinha toda tatuada. Parece eu, cheia de tatuagem. Adoro, gente. Caramujozinho aqui. Caramujozinho aqui. Das fadas. O que auxilia para pessoas que trabalham como eu no quesito oráculo de forma intuitiva. Acho que a gente se conecta mais. Eu, pelo menos, né? Eu, Juliana, me conecto mais com a carta quando eu vejo a maior expressão nos rostinhos. Elemental de chocolate? Talvez é isso. Ó o barulho da rua, inevitável. Ai, que lindo, gente. Amei. Amei, amei muito. Como vocês sabem, eu vou deixar o link, ó, embaralha bem. Vou deixar o link desse lindão aí na descrição do vídeo, onde eu adquiri. Não sei se vai estar no mesmo preço, a única coisa que eu garanto pra vocês é que eu peguei enviado pela própria Amazon. E aí, chegou super rápido, não tive cobrança de impostos adicionais, nada no sentido, tá? Embaralha bem, apesar das lâminas serem grandes, então, quem tem mão pequenininha, acho que vai ter um trabalhinho pra embaralhar. Eu gosto e minha mão é grande, então, pra mim, eu me adapto melhor, inclusive, com lâminas maiores. Embaralha super bem, ótima qualidade, super recomendo, amei a minha compra, amei, super indico. Tá bom, gente? Assistiu até aqui? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e até a próxima! E aí Tchau.